E sou eu, Kishari Braga, estou com esse notebook aqui da Sintoshiba, esse notebook aqui IS1412, e ele está com o seguinte problema, pessoal, a bateria CMOS dele está descarregada e ele não mantém a data, está vendo? A gente está em 2021, lá aqui no notebook está em 2008. Então é o seguinte, o que a gente tem que fazer? Tem que abrir ele e trocar essa bateria aqui. Essa é a bateria do, está vendo essa 2032 de 3V? É a bateria que a gente tem que trocar porque ela é que mantém a horas e a data, não é aquela bateria grande, tá? Não é bateria grande, é essa bateria pequena que eu estou mostrando aqui. Mas qual que é o problema aqui, pessoal? Esse notebook não é tão novo, está vendo? E talvez o proprietário não queira trocar, por quê? Porque a bateria é cara? Não, porque ter esse notebook especificamente tem que desmontar ele todo, remover a placa-mãe completamente para trocar a bateria. E é um serviço difícil e ficaria caro, entendeu? Então eu pensei em outra solução aqui para a pessoa não precisar trocar a bateria. Porque essa bateria basicamente mantém as configurações, mas a configuração principal é a data e a horas mesmo. Qual é o problema, então, nesse caso aqui? Se você acessar a internet, você percebe que o Chrome vai pedir para você atualizar a data e a hora. Vou abrir o Chrome aqui e vou agitar qualquer coisa, só para a gente dar um Enter. Está vendo? Você é a loja, está atrasado, atualiza a data e a hora. Toda vez você tem que fazer isso. Aí você pode vir aqui ou você pode ir pelo próprio Windows, que dá no mesmo. No final resulta no mesmo local. E você tem que vir alterar a data e a hora. Toda vez fica cansativo, né? Então eu pensei em uma solução. Eu pensei em criar um arquivo no formato BAT ou BAT no Windows, que esse arquivo, quando você clicar, ele atualiza a data automaticamente, tá? Lembrando que você precisa estar conectado à internet. Então eu vou abrir aqui um bloco de notas do Windows. Vou colocar atualizar. Vou colocar o nome que vocês quiserem, tá? Vou atualizar a data. Vou abrir aqui ele e vou editar esses três comandinhos aqui. Esses três comandinhos eu peguei de um site, depois eu vou colocar o link, tá? Peguei um site, foi no Clube do Hardware, tá? O pessoal lá, deu uma pesquisada, o pessoal colocou isso lá no Clube do Hardware e deu certinho. Então basicamente eu iniciei aqui o serviço de tempo, tá vendo? Aqui eu sincronizo, forçado, e aqui eu finalizo o serviço de tempo. São esses três comandos. Até que tá ok. Mas esse arquivo aqui ainda é um arquivo do bloco de notas, aí não faz nada, aí não é executável. Pra torná-lo executável eu tenho que vir aqui, ó, arquivo, salvar como, aqui automaticamente tá txt, tá vendo? Que é um arquivo de texto do bloco de notas. Eu venho aqui e coloco todos os arquivos. E eu venho aqui manualmente e coloco uma extensão, que é ponto, bate, tá vendo? E clico em salvar. Repare que salvou. A gente já tem um botão que atualiza. Esse botão já funciona, é bem simples, tá pessoal? Então fecha o bloco de notas aqui. É bem simplesinho. Se você quiser deixar esse botão mais bonito, com ícone, você pode vir aqui, criar um atalho do botão. Criar atalho. E esse botão, o principal, você vai escondê-lo em algum local, no disco C, por exemplo, ou qualquer outra pasta. Vou deixar aqui. Desktop. E nesse botão aqui, que é o seu atalho, você pode vir com o botão direito. Propriedades. E aí, você vem aqui, alterar ícone. Ok. E aí, você pode escolher, por exemplo... Achei um aqui, ó. Um reloginho, tá vendo? Clicar nele. O nome... Deu um erro aqui? Na caminho, o nome do arquivo estão corretos. Ah, tá. O problema aqui é o seguinte. E eu criei o atalho, depois eu arrastei o arquivo. Então ele mudou o destino, tá vendo? Voltei o arquivo pro local. Vou tentar de novo aqui. Agora foi, tá vendo? Então tem que deixar o arquivo e o atalho no mesmo local. Tá ok? Depois é só arrastar o arquivo principal pra pasta que você quer. Então tá ok. Então o nosso botão aqui de horário tá criado, tá vendo? Sempre que você começar o sistema aqui... Vou colocar aqui embaixo. Sempre que você for iniciar o sistema... Depois de iniciar o sistema e estiver conectado à internet... Lembrando, tem que estar conectado à internet, tá? Você clica nele que vai atualizar a hora. Você quer ver? Fica olhando aqui. Cliquei. Atualizou, tá vendo? 2021. Hoje é 20 de 1 de 2021. E até o horário tá certinho. Tá ok? Bom, nosso botão aqui de horário tá criado. Eu vou até disponibilizar pra vocês baixarem esse código aqui, se vocês quiserem. É só pedir um comentário. Bate. Mas o código esse eu vou deixar lá na descrição. Agora, e se eu quiser, por exemplo, que o Windows inicie e já clica nesse botão automático? Sem eu precisar clicar nele. Então eu posso fazer o seguinte, pessoal. Tem jeito também, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Aí o Brau já abriu, tá vendo o navegador? Eu vim aqui. Eu vou executar. Você pode fazer mais fácil. Você clica aqui em iniciar. Edita executar. Pra vocês verem, executar. Primeira opção aqui, vocês cliquem. E aí já tem um comandinho aqui também. Que é... Aqui é a parte onde ficam os programas que são iniciados automaticamente pelo Windows, tá? Então aqui tem Shell, dois pontos, Startup ou Startup, tá? Aí dou OK aqui. Já tinha um programinha que eu tava testando. Vou remover ele. Para que não tenha nada, né? O que eu faço aqui então, Charlie? Esse atalho que eu criei, eu simplesmente pego e arrasto pra cá, tá? Então seria basicamente isso. Com isso, o Windows já iniciaria e iria atualizar automaticamente. Só um detalhe aqui, pessoal, antes de arrastar. É que pode ser que quando você liga o Windows, você tenha um delay pra sua internet conectar. Entendeu? Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um delay aqui. Pra dar tempo de minha internet conectar. E depois atualizar, entendeu? Vou dar um time out aqui. E você pode dar, por exemplo, 30 segundos. Tempo aqui, lembrando que o tempo é em segundos. Aí você clica em salvar. Você pode dar um Ctrl S no teclado. Ou pode clicar em salvar aqui. Vou fazer um teste aqui agora. Se eu clicar aqui agora... Ah, tá vendo? Aguardando 28 segundos. Já tá funcionando, ok? E do mais, o que a gente pode fazer é... Agora, pra iniciar automaticamente com o Windows, você vem aqui a aça pra essa pasta. Aqui a gente acabou o shell 2.startup. Lá executar, ok? E vou iniciar o sistema aqui pra vocês verem, tá? Pessoal, o sistema sendo iniciado, o Windows... Repare que aqui, automaticamente, tá vendo? O Windows aí, ele... Ele iniciou aí o processo de... Aquele arquivo que a gente criou o bat, né? A gente colocou lá em shell.startup. E ele executou automaticamente com o Windows, tá vendo? Então, minha internet tá ativada aqui. Eu ativei. Vamos ver se vai dar tempo. A data aqui tá 2008. Pode ser que minha internet... Vamos ver se foi... Esse notebook é um pouquinho mais lento, então não foi ainda, tá vendo? Então, eu vou colocar um minuto agora pra ver se vai, ok? E vai iniciar de novo. O Windows iniciando aí, pessoal. De novo. Aumentei o tempo pra 60 segundos, nos segundos finais. Conectou na internet. Lembrando que esse notebook tem um delay, mas já conectou. Agora, eu acho que a data vai atualizar. Quer ver? Vamos ver. Aí, atualizou, tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Me chama de comentário. Deixa um like. Se inscreva no canal. Se pudesse, compartilhe com os amigos, por favor. A gente vai continuar fazendo novos vídeos aí, tá? Então, é isso aí. Valeu. Um abraço. Tchau.